Aleluia, toda criação a cantar Aleluia, toda criação te louva Aleluia, toda criação a cantar Aleluia, toda criação te louva Tudo que eu vejo me faz lembrar você Do menor ao maior me faz lembrar você Tudo que eu sinto, o ar que eu refiro Só penso em você Aleluia, tudo que eu vejo me faz lembrar você Do menor ao maior me faz lembrar você Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro Só penso em você Oh, Aleluia Aleluia, toda criação a cantar Aleluia Do menor ao maior me faz lembrar você Do menor ao maior me faz lembrar você Eu vou sair todo ao maior me faz lembrar você Eu quero deixar aí O E eu vai né Obrigado.